O Brasil caminha para um golpe de Estado porque todos os lados estão esticando a corda. Eu vou resumir esse vídeo e o momento do Brasil numa frase que é uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis de Montesquieu, que é a seguinte, vejo os antigos abusos, vejo sua correção e também vejo os abusos da própria correção. Vamos falar nesse vídeo sobre os atos golpistas, sobre os atos terroristas, sobre hoje manifestações que nós temos ao redor do Brasil pedindo golpe de Estado, pedindo anulação das eleições, toda essa turba que está sendo manipulada por influenciadores que estão enchendo seus bolsos de dinheiro enquanto ficam curtindo a vida em Miami e influenciando esses golpistas aqui no Brasil. Por outro lado, a reação abusiva também por parte do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes afastando ali monocraticamente o governador do Distrito Federal do Poder, determinando a prisão do secretário de Justiça sem que seja de sua competência, sem que aquele secretário esteja sobre a sua jurisdição, mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Discord, no nosso Telegram, no nosso WhatsApp, ou se inscrever no Clube MBL e receber informações de bastidores de Brasília em primeira mão. Bom, o que a gente tem é Jair Bolsonaro compartilhando conteúdo golpista, para quem ainda não viu, vou pedir para o editor colocar aí na tela ou até colocar alguns trechos dos vídeos que o Bolsonaro tem compartilhado, dizendo que teve fraude nas urnas, dizendo que a eleição foi roubada, quando a gente sabe que, na verdade, a eleição foi legítima, Lula venceu graças à incompetência e à traição de valores de Jair Bolsonaro. E vamos lembrar, é sempre bom lembrar e reforçar, principalmente para aqueles que ficam me cobrando, é, votou Lula, não sei o quê, agora está aí o Lula de presente. Não, quem nos deu Lula de presente não é quem votou Lula, não. Quem nos deu Lula de presente é quem fortaleceu, lambeu as botas e garantiu que Jair Bolsonaro fosse para o segundo turno com o Lula. Esse, sim, é o sujeito responsável por garantir que o nosso país estivesse nas mãos do Lula, porque foi Jair Bolsonaro, vamos lembrar, Jair Bolsonaro que garantiu a indicação do ministro Cássio Nunes, que foi o voto de Minerva para os direitos políticos do Lula, para que o Lula pudesse disputar a eleição. Sem o ministro indicado por Jair Bolsonaro, Lula não poderia ter disputado a eleição. É sempre bom reforçar isso, que Lula só disputou a eleição, só estava elegível graças a Jair Bolsonaro. E mais do que isso, todos os seus ministros, tanto Mendonça como o Cássio Nunes, como também o Procurador-Geral da República, sempre atuaram para blindar não só os bolsonaristas, mas também os petistas e o centrão num grande acordão. Então, se hoje a maior parte da população está absolutamente indignada com a impunidade, até o Sérgio Cabral sendo solto, isso é muito graças a esse acordo que foi costurado durante o governo de Jair Bolsonaro e que garantiu a impunidade de vários entes de todos os aspectos políticos diferentes. Para além disso, você tem oportunistas bolsonaristas que enchem os bolsos, insuflando essas pessoas, falando que se ela acampar na frente do quartel vai ter intervenção militar, se ela sair quebrando vidras. Primeiro, vamos deixar muito claro, uma das maiores burrices, uma das maiores desmoralizações da história da direita brasileira foi essa invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal. Foi uma das maiores cagadas. Isso sim, se vocês pudessem dar um presente para o Lula, não teria presente melhor do que uma tentativa de golpe de Estado, porque faz com que ele ganhe o discurso, como se ele fosse um grande democrata, que a gente sabe que não é, ele caçou vício de jornalista, submeteu o parlamento ao poder executivo na base da propina, tem aspirações autoritárias, utilizou nosso dinheiro para financiar ditaduras, os seus aliados falam por si só. E para além disso, ainda aumentaram os poderes dele. O Lula mal assumiu e já ganhou de presente uma Secretaria de Segurança Pública, que era a Secretaria do Distrito Federal. Como reação, você também teve um aumento de poderes e aumento dos abusos do ministro Alexandre de Moraes, que afastou monocraticamente o governador do Distrito Federal. Gente, olha, eu não tenho a menor simpatia pelo governador do Distrito Federal, eu não conheço, não tenho nada contra, não tenho nada a favor, não tenho a menor noção de como é o governo dele, como deixa de ser. O meu ponto é o seguinte, a competência para julgar o governador é do STJ. Esse é o primeiro ponto. Alexandre de Moraes não tem competência para julgar, para afastar Ibanez, para afastar o governador do Distrito Federal. Então isso já é uma medida inconstitucional, já é uma medida antidemocrática, porque fere as leis. E um outro ponto, para para pensar o seguinte, numa intervenção federal, para a gente mudar o controle, o comando de uma Secretaria de Segurança Pública, de uma só secretaria, de um ente da federação, a gente precisa de uma mensagem do presidente da República, essa mensagem precisa ser votada pelo Congresso Nacional em até 24 horas, como foi votado, e durante o período da intervenção, não se pode discutir propostas de emenda à Constituição, não se pode discutir PECs. Olha só o quanto a nossa Constituição se preocupou em minimizar os riscos de uma intervenção federal, de uma intervenção numa Secretaria de Segurança Pública. O presidente da República precisa mandar uma mensagem, o Congresso precisa aprovar, e você não pode mudar a Constituição durante esse período justamente para evitar golpes, justamente para evitar rupturas democráticas. Aí o que acontece? O ministro do Supremo Tribunal Federal, sozinho, afasta o governo inteiro do ente da federação, que é o governo do Distrito Federal. E veja, eu não tenho a menor dúvida de que o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, um sujeito que fazia dossiê contra os opositores de Jair Bolsonaro, inclusive contra mim, que fazia lista negra de quem deveria ser investigado e perseguido durante o governo de Jair Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida de que ele participou e de que ele deu o comando para que as forças de segurança pública do Distrito Federal fossem coniventes com a tentativa de golpe que a gente viu no Brasil. E por isso ele precisa ser preso. Agora, ele precisa ser preso dentro do devido processo legal. Ele precisa ser preso, primeiro, respondendo na primeira instância, não respondendo no Supremo Tribunal Federal, ele não é mais secretário de Estado, ainda que fosse secretário, não seria o Supremo, o foro competente, para julgá-lo, e ele precisa ser processado e precisa ser condenado pelos seus atos. Agora, não numa canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí esse tipo de abuso gera ainda mais revolta na população, porque as pessoas veem cada vez mais que a nossa democracia, que as nossas leis, que o nosso Estado de Direito estão sendo afetados, estão sendo destruídos por Alexandre de Moraes, que, ao combater um abuso, ao combater golpistas, abusa ele mesmo. Torna-se ele mesmo, em nome da democracia, um sujeito antidemocrático, um sujeito autoritário, porque toma medidas das quais ele não teria poder para tomar. E isso estica cada vez a corda. E uma das medidas mais graves que foram adotadas recentemente, o afastamento do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso, mais uma vez, uma medida ilegal, por mais que ele deva, sim, ser responsabilizado, responder por suas ações e por suas omissões, mas dentro da lei. Não numa medida monocrática no ministro do Supremo Tribunal Federal. Dentro da lei. E isso gera sentimento de corpo. Imagina a Polícia Militar do Distrito Federal com sentimento de corpo querendo defender o seu ex-comandante. O perigo que isso representa para a nossa democracia. É uma briga que a gente não está aqui defendendo lado nenhum. É uma briga de vilão contra vilão. E a gente está no fogo cruzado. E a gente que é independente, a gente que não quer, nem quer dar golpe de Estado, nem quer concentrar o poder nas nossas mãos para combater esses golpistas, nem quer aproveitar-se dessa tentativa de golpe para aumentar o nosso próprio poder. a gente que está de fato defendendo o Estado de Direito, de fato defendendo a democracia, está apanhando os dois lados. Está apanhando tanto do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo autoritário e abusador, como também de golpistas que querem acabar com a democracia. isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Quanto mais ambos os lados esticam a corda, mais a tendência de se haver uma revolta generalizada na população. As coisas vão começar a se confundir. Quem está revoltado com os abusos do Supremo Tribunal Federal e quer combater esses abusos, confundindo-se com quem não quer aceitar o resultado da eleição, quer defender golpe de Estado, quer defender o bolsonarismo. Aí, meu amigo, se você confundir essas duas coisas, acabou. A institucionalidade acabou o país. Por isso, fazendo esse meu vídeo de alerta e esclarecer o meu posicionamento e a minha visão aqui para vocês, que a gente nunca viveu um momento tão delicado na nossa democracia desde a redemocratização. Desde a redemocratização. A gente está aí o quê? Nem duas semanas de governo e já estamos falando sobre a possibilidade ou de uma concentração absoluta de poder no Supremo Tribunal Federal que se assemelha cada vez mais a uma ditadura ou a de fato ter um golpe de Estado. A de fato ter gente instaurando o caos e nesse caos as forças armadas decidirem tomar a decisão de dar um golpe de Estado. E assim, esse é um cenário horroroso, esse é um cenário terrível, esse é o pior cenário possível que a gente poderia viver. por isso vamos ficar atento e vamos defender uma oposição institucional. Nós estávamos vencendo nesse início de governo Lula. Lula estava acuado com a acusação de uma ministra ligada à milícia e com o ministro da Advocacia Geral da União acuado pela criação do Ministério da Verdade. Saiu da defensiva para ir para a ofensiva por causa de meia dúzia de imbecil que caiu no conto do Bolsonaro, de parlamentares golpistas, de influenciadores de jornalistas, supostos jornalistas golpistas também e agora vão pegar a cana e agora vão ser presos porque caíram no conto de que estavam lá para a salvação do país, de que estavam lá para defender o país de um abuso, de que estavam lá para defender o país e estavam lá no final das contas promovendo o vandalismo, o terrorismo, o golpe de Estado, sendo gente manipulada que não tem a menor noção do que estava fazendo. Então é isso, meus amigos, vamos permanecer atentos, defender uma oposição institucional, séria, porque a gente precisa reconstruir a direita brasileira que agora, se ela já estava destruída depois do governo de Jair Bolsonaro, agora com essa tentativa de golpe de Estado ela está mais do que destruída, pegaram os destroços e moeram esses destroços. A gente está só, como diria minha mãe, o pó da rabiola. Então, vamos permanecer firme, defendendo uma oposição séria, democrática e republicana. Música 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 Música